Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma história que eu já estou comentando aqui no canal há muitos e muitos vídeos que eu estava louco para ler e eu estou falando de Paxinco da Min Jin Lee Bom, eu acho que pra quem acompanha o canal já há algum tempo, já viu que nos últimos, sei lá, 6, 7 vídeos eu tenho falado desse livro aqui eu citei ele em uns dois vídeos que tinha a previsão de 5 estrelas, né, eu sabia que eu ia amar esse livro eu também falei dele no vídeo de métodos literários para 2022, porque era um livro que eu estava louquíssimo para ler ainda mais porque ia sair a adaptação, né, agora em 2022 inclusive até falei também no vídeo de adaptações que eu queria assistir esse ano era um livro que eu estava com muita expectativa, que eu estava realmente falando já, criando todo um burburinho aí porque todo mundo fala tão bem que eu estava assim, não tem como esse livro ser ruim ele foi um favorito, eu estou completamente cadelinha de Paxinco eu assisti os três primeiros episódios da série assim que eu terminei de ler esse livro inclusive li esse cara, ele é massa, porque tem mais de 500 páginas em praticamente dois dias foram três dias, na verdade mana, não mas assim, grande parte eu li em dois dias e cara, pra mim isso foi um feito, né, porque esse é um livro muito grande só que a escrita é tão fluida e a gente fica tão imerso ali na história com os personagens que, ó, correu pra mim, voou então hoje eu vou falar, não só, né, do livro, como também da série aí da Apple TV que foi lançada agora dia 25 de março e que eu já assisti e enfim, vou dar aí todas as minhas opiniões mas antes de começar o vídeo, de fato, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto toda terça e toda sexta já deixe seu joinha aí embaixo e me segue nas redes sociais eu como Letraleta, tanto no Twitter, como no Instagram e também se você se interessar por Pachinko ou qualquer outra coisa, qualquer outro livro ou produto na Amazon, por favorzinho, use o meu link, tá sempre aí no box de descrição que você ajuda demais o canal bom, pra começar, eu queria dizer que parte da minha vontade de ler Pachinko foi porque, né, obviamente que eu já tinha ele aqui na minha estante mas, assim, ressurgiu depois que eu li Herdeiras do Mar, né que é um livro sensacional que vai aí tratar, né, do mesmo contexto mais ou menos de Pachinko que são, né, dos coreanos vivendo na época em que a Coreia era uma colônia do Japão era dominada pelo Japão e logo depois teve Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, enfim só desgraça na vida dos coreanos, infelizmente eu gostei demais, 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 demais de Herdeiras do Mar e quando eu terminei, que eu vi que eu tinha Pachinko na estante também e que se passava ali no mesmo contexto, né, só que com abordagens diferentes eu pensei, esse livro, ele precisa ser lido o quanto antes porém, não vou pegar agora, porque eu terminei Herdeiras do Mar tão ferrado da cabeça eu achei que esse aqui fosse ser mais pesado, mas não foi mas já deixa aí nos comentários se vocês já leram também Herdeiras do Mar ou Pachinko e me conta aí se vocês leram um por causa do outro, que nem eu ou se, enfim, ou se amaram do mesmo jeito os dois e é sobre isso, mas aí eu peguei Pachinko pra ler e gente, esse livro é um livro tão rico e sim, de diversas formas diferentes é um livro muito rico em questões literárias porque a Mindy Lee, ela realmente, ela nasceu pra ser escritora a gente, às vezes, pega um escritor assim que de tão bom, né, de tão bom contador de histórias a gente pensa, essa pessoa, ela realmente nasceu para o dom da escrita e a Mindy Lee é exatamente essa pessoa que nasceu pra ser escritora porque a forma como ela envolve a gente na história como ela constrói os personagens é, assim, uma coisa absurda eu fiquei muito envolvido com cada um dos personagens e aqui tem muitos personagens, tá? lembrando que esse livro aqui, ele é contado ao longo de quatro gerações, né, de uma família então, assim, tem muitos personagens quando você acha que não vai ter mais personagens a autora vai lá e coloca mais personagens porém, todos são muito bem construídos muito bem desenvolvidos então, assim, a leitura é muito ritmada é muito rápida de ser lida tanto que eu falei, né, eu li esse livro em praticamente dois dias então, assim, é muito, 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 muito rico em questões literárias mas não só isso como questões culturais porque, obviamente, aqui a gente tá falando de Coreia e de Japão também mas principalmente de Coreia, porque são coreanos que, né, nascem na Coreia e depois se mudam pro Japão e aí, enfim, seus familiares vão nascer no Japão mas, né, tem todo esse contexto aí de cultura coreana então, tem elementos muito fortes aqui da cultura coreana e da cultura japonesa também e também, né, tem todo aí o contexto político, social e histórico que eu já falei, né, que a história, ela começa na 1900 e bolinha pontapé mesmo, 1900 e aí depois, quando a personagem principal, né, tá criança, já é 1910 e vai terminar em 1989 então, pega aí, todo o século XX que a Coreia, coitada, foi, né, pisoteada principalmente pelo Japão, mas, assim, de uma forma geral, né porque teve Segunda Guerra Mundial, teve a colonização, né, das Coreias pelo Japão no caso da Coreia, porque era unificada, era uma só até então e também teve a própria Guerra das Coreias depois, tudo é abordado, né, nesse contexto aí do livro não é o principal da história, mas a gente entende o que tá aí por trás até permeando todas as relações sociais do livro e por falar em relações sociais, eu acho que isso é o ponto principal da história a história, né, como eu já falei, vai contar aí o avanço dessas quatro gerações, né que a personagem principal, que provavelmente é essa daqui, é a Sunja e aí a gente começa a história com os pais da Sunja, mas principalmente a mãe depois com a Sunja, os filhos da Sunja e os netos da Sunja e nesse contexto, né, de guerra, de dominação japonesa em cima dos coreanos a gente vai entender, a gente vai se aprofundar em como que os coreanos eram tratados e eram maltratados, aliás, né, pelos japoneses tanto em seu próprio território, né, tanto quando eles ainda moravam na Coreia como quando eles se mudaram pro Japão eles viviam completamente à margem da sociedade e como eu falei, é mesmo dentro da Coreia porque no início do livro, quando a Sunja ainda tá na Coreia a gente vê que, assim, tudo que eles plantam, tudo que eles produzem não vão pra própria Coreia, vão pro Japão, né, e eles ficam com o resto então, assim, tem todos uns guardas ali imperiais do Japão que controlam, que dominam, né, a sociedade ali coreana e a procura de subversivos e de qualquer pessoa que seja minimamente contra o Império é bizarro, é muito, muito, muito triste tem algumas cenas fortes aqui, tá, já vou dizendo de repressão policial até e quando eles vão pro Japão, não, é diferente e até pior, né porque, foi como eu falei, eles vivem completamente às margens da sociedade porque os japoneses tratam os coreanos como pessoas, assim, literalmente não são cidadãos porque eles não têm direito à moradia eles são tratados, literalmente, como porcos porque eles são completamente excluídos eles não podem frequentar determinados locais eles não podem comer determinadas coisas as crianças sofrem bullying no colégio realmente é uma coisa, tipo, muito bizarro é uma situação, assim, muito, muito, muito bizarra que eu nem sabia, eu nem conhecia tão a fundo, assim eu fiquei um pouco, muito, chocado como os japoneses são com relação aos coreanos inclusive, de ver que isso se deu até pelo menos a década de 90, né porque é quando o livro acaba que é em 89 porque, assim, eu não sei como que tá hoje em dia se ainda é assim eu sei que o Japão até hoje não se desculpou pelos crimes de guerra, né com a Coreia mas, é, eu não sei se os coreanos que vivem, né os descendentes coreanos, aliás que vivem no Japão ainda sofrem com esse tipo de coisa mas no livro, até mesmo no final, né da década de 80, ali, chegando na década de 90 a gente vê que eles não eram mínimos cidadãos mesmo os filhos dos filhos que nasceram no próprio Japão eles ainda eram considerados coreanos eles não podiam nem ter o direito de terem um documento japonês e ao mesmo tempo eles não podiam ter um documento coreano porque eles já não viviam mais lá e eles meio que viravam apátridas, sabe então, assim, é bizarro as relações sociais entre os japoneses e os coreanos que, basicamente, são a base dessa história aqui de Pachinko inclusive, né a gente até chega nesse contexto na questão do próprio título porque os coreanos, como eu já falei viviam completamente as margens da sociedade então, assim, eles não tinham nem a oportunidade de conseguir empregos porque eles eram vistos como pessoas sujas como pessoas mal caráter que são bandidas, etc então, eles tinham que ir, né pra sobreviver e ir para os subempregos únicas opções que eles tinham de sobreviver eram justamente as casas de Pachinko pra quem não sabe, Pachinko é um joguinho tipo fliperama tipo pinball, sabe que tem umas bolinhas que vai descendo assim é um jogo considerado de azar sorte fica aí a interpretação de vocês mas abriam-se casas, assim, né com esses jogos lá no Japão e, assim, sempre eram coreanos no comando disso e aqui não ia ser diferente, né o Pachinko nessa história tem uma presença muito forte e muito importante pra história não vou falar muito sobre isso que seria spoiler mas a gente tem um todo um conceito um significado aqui pro título ser Pachinko a questão das mulheres aqui no livro também é muito forte porque a gente vê inclusive tem várias passagens do livro em que a própria personagem principal fala que mulher nasceu para sofrer porque aqui a gente vai ver que qualquer coreano já sofria por ser coreano porém uma mulher coreana nessa época sofria mais ainda porque elas eram realmente muito subjugadas aos maridos a qualquer coisa, na verdade a qualquer elemento e tem uma questão do machismo muito grande aqui e, além disso, também tem um papel muito forte da maternidade, né só que é um papel muito negativo eu diria porque, assim, foi como eu falei, né que a própria personagem cita várias vezes que mulher nasceu para sofrer e qualquer mulher que aparecia aqui seja mãe ou não mas principalmente as mães elas sofriam duas vezes mais por causa dos filhos por causa, enfim, do sustento dos filhos então o papel da mulher aqui também é muito forte e aí, né já alincando com esse negócio do papel da mulher eu já falei que a personagem principal é a Sunja e a gente vai acompanhar aí a história dela, né desde a década ali de 1900 até a década de 1989 no início ela vive com os pais na ilha de Busan se eu não me engano e aí, enfim o pai dela morre que é muito, muito, muito próximo dela alguns anos se passam quando ela está adolescente ela conhece um moço super bonito super galã que ela meio que se apaixona e fica grávida porém, a história vai se desenrolar a partir daí essa é uma super breve sinopse que eu posso dar porque o livro é muito além disso como eu falei são quatro gerações, né mas qualquer coisa que eu fale além disso é spoiler então, eu acho que quanto menos vocês souberem desse livro aqui melhor vai ser a experiência mas, então, a Sunja aí vai passar o pão que o diabo amassou coitada nesse livro pra mim foi um grande caso de família por mais que tenha toda essa parte séria, né da história é um grande caso de família por quê? porque tem traição tem gravidez na adolescência gay enrustido, né gay gay muito gay gay homossexuais gay um gay eu sou um gay gay muito gay eu nem imaginava que ia ter algum papel de homossexualidade nesse livro aqui mas tem tem filha que vai virar prostituta tem filho de outro pai tem muita intriga familiar então, assim é muito muito casos de família você real vai se sentir como se você estivesse vendo uma novelona da Globo das nove é muito isso só que, assim muito, muito, muito muito, muito bem escrito e aí, quando eu acabei o livro eu falei agora vamos de série, né porque se o livro é bom a série vai ser ainda melhor e pra quem não sabe como eu já falei a série acabou de ser lançada foi lançada no dia 25 de março e foi lançado só três episódios até então e aí vão saindo os episódios a cada sexta-feira então, até o final de março porque são oito a gente vai conseguir aí já ter todos os episódios lançados e eu vi os três primeiros episódios e a minha percepção é que eu fico muito expectativa porque eu gostei muito, 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 muito do livro porém, eu não gostei tanto assim da série porque eles fizeram algumas mudanças obviamente porque eles tinham que adaptar ao formato audiovisual e algumas mudanças eu não gostei tanto assim na série eles colocam duas linhas temporais principais aqui no livro é uma coisa muito cronológica os anos vão se passando né tipo a cada um ano vai sendo um capítulo mais ou menos na série não na série temos o 1900 e bolinha e o 1989 e são essas duas linhas paralelas que vão caminhando até o fim e a primeira né a do 1910 1915 mais ou menos é muito, muito, muito fiel ao livro eu amei a fotografia está a coisa mais linda do mundo inclusive as três atrizes que escalaram pra fazer o papel da Sunja né nesses momentos diferentes aí de geração foi uma escolha muito bem acertada porque as três atrizes são perfeitas pro papel desde criancinha a atriz criança é muito, muito, muito boa eu fiquei com o coração muito apertado em algumas cenas com ela a atriz que faz o papel adolescente também é incrível e a atriz que faz o papel da mais velha eu preciso nem falar nada porque até um Oscar essa mulher já ganhou então sim ela é praticamente a Fernanda Montenegro da Coreia só que a segunda linha temporal do livro eles pegaram literalmente só o finalzinho da década de 80 né lá ali pro 1989 que basicamente é o final do livro e eu não entendi nem como que eles vão conseguir acompanhar até o final da série dessa forma porque pra mim falta muito pouco pra acabar o livro e assim não é nem nada de spoiler tá porque se tá na série tá na série mas eu não entendi e nessa parte do livro o protagonismo é pra outra pessoa né que é o neto da Sunge e também isso não é uma história porque tá lá na história da série que é o Solomon e é um personagem que eu não gosto tanto assim inclusive essa última parte do livro foi até um pouco mais lenta pra mim porque eu não tava muito afim de ler sobre ele e na série ele tem um protagonismo muito grande né porque vai falar basicamente muito da vida dele nessa segunda linha temporal então essa foi uma mudança que eu não sei ainda muito bem se eu gostei vamos aí ver pros próximos capítulos se vai melhorar ou se não vai melhorar mas temos uma polêmica que antes de terminar esse vídeo eu quero contar da polêmica porque o personagem que faz né aliás o ator que faz o personagem do Solomon tem uma treta aí na Coreia né que rolou uma polêmica assim que foi escalado o cast que foi anunciado aliás por quê? porque o ator né ele se envolveu aí numa polêmica de que ele tinha um blog antigamente alguns anos atrás em que ele postava fotos de mulheres praticamente seminuas e fazia vários comentários sexuais sobre elas na internet e assim são comentários pesados e algumas fotos até são literalmente mulheres nuas e né ele é protagonista de uma série que a base são mulheres fortes que vai falar muito sobre isso né e aí a Coreia ficou tipo Temos aí essa polêmica envolvendo um dos atores principais da série mas bom gente o livro eu favoritei eu amei demais 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 5 estilos favoritados selo letral de qualidade a série vamos ver aí os próximos capítulos eu amei muito essa primeira linha temporal né eu achei que tá muito legal o livro a fotografia tá de milhões como eu já falei porém essa segunda linha temporal tô tentando aí engolir um pouquinho né mas é isso tô animado pros próximos capítulos e eu espero que vocês leiam esse livro porque pra mim todo mundo tem que ler esse livro a gente se vê no próximo vídeo tchau